A partilha agora tem gravação de DVD do Clube Formal Bondó Aqui em povoado Vaz, município de Aldeias Altas, Maranhão Essa é a bequeda que o parceiro já se omitiu O couro tá comendo, o pé, a noite ia sumir O couro tá comendo, o chão tá comendo, o chão tá comendo O chão tá comendo, o chão tá comendo, o chão tá comendo O chão tá comendo, o chão tá comendo, o chão tá comendo O couro tá comendo, o chão tá comendo, o chão tá comendo Fudendo, 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 fudendo E todo medo eu canto canter o acompanho Fudendo, eu canto canter o vídeo Mas já se amassando eu canto canter o acompanho O chão tá comendo, eu tô mudando, mudando, mudando Fudendo, eu estou ajudando Fudendo E tendo refeião eu tenho e bonecido E tendo refeião eu tenho e bonecido Fudendo, isso pra觀眾 A gente bate aí na costa e senta Mota manta meu chato A gente bate aí na costa e senta Se é império do sol, a galera pensa Eu tô fudendo, fudendo, fudendo E pelo refeio eu tô fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, 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 fudendo